Olá e muito boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 23.1. Esta é a sua O Dia TV e está entrando no ar nesta quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2019, a segunda edição do seu jornal O Dia News. Fique ligado que os destaques de hoje são os seguintes. O governo do estado do Piauí terá que pagar indenização de R$ 60 mil à família de jovem que foi morto ao ser internado no CEM, o Centro Educacional Masculino. Vale lembrar que a vítima fatal teve ligação com o caso do estupro coletivo do município de Castelo do Piauí. Nesta quarta-feira nós conhecemos os detalhes da reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Você também vai conferir que em reação a esta reforma, trabalhadores aqui do estado se manifestaram hoje aqui no centro da cidade. E você também confere que caíram os números de violência física contra idosos aqui no estado do Piauí. Em contrapartida, cresceram os casos de violência financeira. Agora, no seu canal 23.1, na segunda edição do seu jornal O Dia News. E trabalhadores do estado do Piauí se manifestaram no centro da cidade hoje contra a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. O primeiro ato de protesto contra a reforma da Previdência é o Movimento Nacional, que foi aderido pelas centrais sindicais do estado. O objetivo é protestar para abarrar a aprovação da reforma. Essa reforma ataca direto, ela tira o direito da aposentadoria. A cada proposta que é apresentada no Congresso Nacional, ela vem piorada. E essa é a forma mais agressiva que nós podemos perceber. Então, o nosso objetivo, junto com as demais centrais, o movimento sindical, a sociedade, toda a população, os trabalhadores e trabalhadoras de forma geral, precisam estar cientes de que a Previdência precisa ser preservada. O direito da aposentadoria tem que ser preservado. Cerca de dois anos atrás, um pouco menos, a reforma de Michel Temer foi barrada com o povo na rua. Nós fizemos uma greve histórica, milhões de trabalhadores na rua, chegamos a ocupar Brasília e barramos aquele projeto. Então, esse é o primeiro movimento, é a primeira reação, é a primeira resistência. Com certeza, outros movimentos virão e a população brasileira não vai deixar acabar com a sua aposentadoria sem lutar. Acho que é possível vencer. As principais reivindicações é o tempo da aposentadoria e a defesa da permanência da pensão de viúvas. Na verdade, a reforma da Previdência, como um todo, é um ataque bastante forte contra os direitos da classe trabalhadora. Mas, obviamente, a gente elenca alguns pontos que são os mais dramáticos. Um deles é a própria idade de aposentadoria, que vai ser elevada. Por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro já anunciou que no projeto dele vai subir para 62 anos as mulheres e 65 os homens. Isso quer dizer o quê? Que na sociedade brasileira em que as pessoas vivem, em média, até 64 anos, muita gente vai morrer sem se aposentar. Ainda há outros pontos que a gente tem como ênfase, é a questão também da pensão por morte. A gente sempre diz, e é o fato, as mulheres vão ser as mais atingidas. O marido falece e a viúva só vai poder ficar com metade dos rendimentos. Ou seja, ela não tinha rendimento trabalhando dentro de casa, vai ficar só com metade do rendimento que o companheiro tinha. Os direitos das mulheres trabalhadoras também entram nos pontos que as categorias querem discutir. Por isso, já há planejamento para um próximo ato, no dia 8 de março. Nós acreditamos que é fundamental construir um calendário de lutas que possa envolver homens e mulheres nesse debate, para a gente, cada vez mais, construir uma luta unitária contra a reforma da Previdência. Principalmente porque essa reforma, ela ataca duramente as mulheres. Nós vamos ter um aumento aí, pelo menos de 7 anos, para o tempo de contribuição, com o aumento da idade mínima também. Então, é fundamental colocar o povo na rua. Há um sentimento contrário a essa reforma, mas é preciso transformar esse sentimento em ação. Confira agora o que vai mudar assim que a reforma da Previdência for aprovada. O trabalhador vai precisar contribuir 40 anos para se aposentar com 100% da média do salário de contribuição. A nova fórmula de cálculo do benefício substituirá o fator previdenciário, usado atualmente no cálculo das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Pelas novas regras, o trabalhador com 20 anos de contribuição começará recebendo 60% da média das contribuições, com a proporção subindo dois pontos percentuais a cada ano, até atingir 100% com 40 anos de contribuição. Durante o período de transição de 12 anos, o limite de 100% continuará valendo tanto para o setor público como o privado. As informações foram dadas pelo Ministério da Economia, Paulo Guedes, e serão anunciadas hoje, às 8 horas da noite, em cadeia nacional, pelo presidente Jair Bolsonaro. E com o início das obras do hospital do bairro de Seu II, o atendimento de urgência foi transferido. Saiba para onde nesta reportagem de Zanviana. O objetivo do remanejamento é para que a Fundação Municipal de Saúde inicie a reforma parcial do Hospital do Diceu, que não terá suas atividades totalmente encerradas. A parte ambulatorial da unidade continuará funcionando, além das salas de vacina e de coleta de sangue. Em caso de urgência e emergência, a população do Diceu pode se dirigir para a UPA do bairro Renascença. Outras opções, a UPA do bairro Satélite ou para qualquer outro estabelecimento hospitalar da rede municipal de saúde. Serviço odontológico de urgência, a população do Diceu pode se dirigir para a UPA do bairro Renascença. O serviço ambulatorial, que é a consulta especializada agendada, sala de vacina e de coleta de sangue, permanecerão funcionando no Hospital do Diceu durante a execução da obra. A diretoria de assistência especializada da Fundação de Saúde explica que a unidade de pronto atendimento do Renascença receberá reforço de pessoal para atender a demanda de urgência e emergência da região do Diceu. Com a decisão pelo Conselho de Saúde e moradores da região de fechamento parcial do Hospital do Diceu, a previsão de reforma, que era de seis meses, agora será de oito meses. A decisão da reforma parcial do Hospital do Diceu foi tomada durante reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Fundação Municipal de Saúde, o Ministério Público do Piauí e representantes de conselhos da região do Grande Diceu. Para quem vai precisar usar serviços da unidade de saúde, entenda como vai ser o fluxo de atendimento. O Ministério Público realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para discutir a questão do Hospital Infantil do Cidio Portela. Entre os pontos destacados que necessitam ser mudados com urgência está a questão de higiene do hospital. Gestores públicos, especialistas em saúde e órgãos de controle se reuniram para debater a necessidade de adequação do hospital infantil para que ele tenha condições mínimas de funcionamento. De acordo com o titular da Promotoria Especializada em Saúde, o principal problema que se destaca no maior centro de saúde pública infantil do Piauí é a falta de higiene. O principal ponto é a sujidade. Todos os centros percorridos naquela unidade, nós nos deparamos com ambientes sujos e insalubres. O mofo prevalecendo naquela unidade. Alguma coisa foi feita de dezembro para cá quando fizemos uma recomendação, mas muito insignificante. O hospital infantil foi fundado em março de 1986 em um prédio cedido pelo Ministério da Saúde ao governo do Estado. É o único hospital público do Piauí especializado em pediatria e oferta consultas e procedimentos de alta complexidade. O diretor do hospital garante que recursos já foram assegurados para sanar os pontos destacados. Do ponto de vista financeiro, foram esses recursos que a gente conseguiu alocar junto a alguns deputados e senadores que a gente conseguiu hoje o recurso para ampliar a UTI, que vai de 9 para 20 leitos, e os 6 milhões que é para a reforma sanitária do hospital. São recursos já assegurados e está no trâmite formal, passando ainda pela controladoria, para que ela autorize a realização das licitações. O hospital infantil Lucídio Portela foi destaque ainda como possível alvo de PPP, parceria público-privada. Para o gestor, esta não seria a saída viável para resolver os problemas atuais da casa de saúde. Ela não é a saída para esse momento. Na verdade, ela é uma projeção para os próximos 30 anos. Quer dizer, a gente está planejando um hospital novo, que não é o hospital infantil, é um novo hospital infantil juvenil, que ele possa atender a população com a projeção para receber ainda e suportar daqui a 30 anos. Políticos do Estado também participaram do evento. Para esta deputada, a saúde pública do Piauí como um todo deve ser aprimorada, e não apenas o hospital infantil. O governador Wellington Dias precisa ter um olhar diferente para a saúde. E aí, eu sinto aqui esse hospital infantil, o sítio Portela, eu sinto aqui a maternidade da Dona Evangelha da Rosa, eu sinto aqui o hospital Getúlio Vargas, eu sinto aqui o hospital Natan Portela, que também está passando por diversas dificuldades, eu sinto aqui o hospital de Picos, enfim, são vários os problemas que nós temos. E entre os mais graves está o hospital infantil, maternidade da Dona Evangelha da Rosa, e o próprio hospital Getúlio Vargas. Você confere logo a seguir, aqui na segunda edição do seu jornal, o Dia News. Cai o número de violência física contra idosos no Piauí. Em contrapartida, aumenta o número de violência financeira. detalhes logo a seguir, só aqui no seu canal 23.1.